Música Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência Quero começar esse programa aqui citando um versículo bíblico para o dia de hoje 1 Pedro capítulo 5 verso de número 7 que diz assim Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você Cuida de vós, esse é o versículo de hoje que você possa entregar suas ansiedades, suas preocupações, seus anseios, suas angústias a Deus Porque Ele é soberano e tem cuidado da sua vida, recebe essa palavra aí Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar um pouquinho sobre provação e colheita Será que nossas provações, todas que passamos é fruto da nossa colheita? É fruto do nosso plantio, é que nós colhemos o que semeamos sempre Ou às vezes passamos provações que não temos nada a ver com isso, Deus decidiu nos provar Vamos falar um pouquinho sobre esse tema para participar do programa de hoje Eu convido ele que é pastor da igreja Batista Atitude Zona Sul, Leandro Barros Bem-vindo Antenados na Geral Muito bom estar com vocês aqui, é um tema bem interessante Eu acho que a gente vai crescer no conhecimento do nosso Senhor Ele também que é pastor e teólogo Max Cassim, bem-vindo Antenados na Geral Obrigado Pablo, produção, muito obrigado Isso é um prazer estar aqui participando desse debate E vamos bater para o nosso bate-papo aí Ele também que é pastor da igreja Batista do Recreio do Ministério de Capelania Joel Brito, bem-vindo Antenados na Geral Prazer estar aqui de novo com vocês e vamos conversar a respeito de um assunto bastante interessante Para participar também ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus no Ministério Cairóis Na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro Ele é ator, é dublador e empresário Marco Ribeiro Bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado Pablo, bom estar aqui novamente e creio que será um debate frutífero para todos nós Muito bem, vamos lá então para começar o debate de hoje Alguém aqui já passou por alguma aprovação? Está passando? Aquele que nunca passou, atira a primeira pedra, passou a mar Sabemos que tudo que plantamos, colhemos Ou seja, toda atitude, decisão que tomamos ou temos Tem reação em nossas vidas Consequências a serem encaradas Porém, e quando passamos provações em nossas vidas Elas sempre são as consequências do que plantamos Será que tudo que colhemos é aquilo que plantamos? Será que podemos colher da semeadura do outro? Será que uma outra pessoa que joga semente E de repente você como parente ou como irmão, como filho Pode colher aquilo que seu pai plantou durante a vida? Hoje então no Antenados na Geral Vamos falar um pouquinho sobre isso Queria começar aqui pelo Leandro Leandro, será que, primeiro, o que significa aprovação? Como é que a gente pode interpretar Segundo a ótica das escrituras O que é uma aprovação? Bom, eu quero falar sobre isso As pessoas têm dificuldade de diferenciar aprovação e tentação Provação é quando o Senhor Ele decide fazer você crescer As pessoas às vezes acham que o nosso Deus é um Deus só bondoso É aquele que permite tudo É um Deus altamente permissivo E você tem direito de fazer qualquer coisa Que Ele não está nem aí porque você vai fazer Não é assim Deus tem um objetivo para a gente Ele quer que a gente cresça E Ele estimula a nossa fé Com várias ferramentas diferentes Então a aprovação é uma prova de Deus Em que você está aprendendo mais com Ele A crescer no relacionamento com Ele Joel? Eu me lembro de alguns textos bíblicos Que tratam a respeito desse assunto E não é por acaso que é feita a diferenciação Entre aprovação e tentação Um texto que eu recordo sempre é aquele Quando a mulher tem o filho adoentado E é levado a Jesus Cristo E alguém logo pergunta quem pecou Foram seus pais? Foi ele mesmo para que tivesse essa consequência? Deus permite certas coisas na nossa vida Nós não plantamos exatamente tudo aquilo que colhemos Um outro texto, se você me permite, Pablo É o de Acã Acã quando sofreu o que sofreu Não foi só ele quem sofreu O pecado dele trouxe consequências na vida De muita gente Não só dos familiares Eu acho que a gente precisa estabelecer Essa diferenciação e não imputar logo aos outros Ele é que errou Cuidado com isso, etc Pastor Marco? É, exatamente Eu concordo com os nossos irmãos E quando eu creio muito na palavra Que diz que todas as coisas cooperam para o bem Então se você está em Cristo Se a sua vida está com Deus Se você está procurando caminhar com Deus Eu creio que todas aquelas coisas vão contribuir E a provação não é para a gente exatamente Não é, melhor dizer, não é para Deus É para a gente mesmo Quando Deus levou Abraão até o monte E pedir o sacrifício Não era para Deus ter certeza Era para Abraão Tornar-se mais forte Então eu creio Eu fico com essa palavra Que todas as coisas cooperam para o bem Mas concordo também Com o nosso pastor Que nem tudo aquilo que nós Plantamos Nós vamos colher De repente nem toda colheita É fruto de uma plantação Que nós fizemos Mas existem detalhes aí Que a gente vai discutir ao longo do programa Pastor Max Provação Eu vejo ela como que se Deus Extraindo de nós o melhor Questão da provação Tentação eu vejo como se o inimigo tentasse Fazer com que nós viéssemos Provar alguma coisa para alguém Eu acho que é Esse é o maior problema Tipo Quando Satanás ele tentou a Cristo Ele tentou a Cristo E é o que Cristo já era Se tu és filho de Deus Então quer dizer Sempre para tentar Como se a pessoa Tivesse que dar satisfação Como se a pessoa fosse Se autoafirmar E quem é Não precisa se autoafirmar Então tipo Sou crente Mas não é por isso Que eu vou ter que ficar Andando em locais Promíscuos Para eu provar Que eu sou crente Sou crente Mas não deixei de ser Gente ainda homem Então Quando é questão de provação É Deus Estrela de nós o melhor Quando é questão de tentação É como se o diabo tentasse Jogar no nosso caráter Para ver Se nós estamos realmente Firmes ou não Qual é o propósito seu É ser crente Ir para o céu Ou ser crente Ficar fazendo demonstrações E a palavra diz Que Deus a ninguém tenta Isso aí Deus não tenta a ninguém Mas isso também É que as provações Tem limite para nós Não vamos além das nossas Forças Junto com a provação Vem o livramento Vem o livramento O Leandro tocou aqui No assunto de tentação Qual é a diferença Entre provação Tentação e tribulação Porque a Bíblia fala Sobre as três coisas Uma coisa é ser provado Outra coisa é ser tentado E outra coisa é ser atribulado Parece que a tribulação Tem a ver com a obra de Deus Parece que Quando os discípulos Os apóstolos Os cristãos ao longo da história Quando passavam por tribulação Parece que tinha a ver Com aquilo relacionado Com a própria obra de Deus Então estamos passando por tribulação Provação parece que é Alguma coisa mais pessoal É um discipulado Uma pedagogia mais pessoal Como é que a gente pode Diferenciar essas três coisas? Bom A provação é algo Que faz a gente crescer Tem um discípulo Que ele usa uma frase Que eu adoro Que ele fala assim Mar calmo Não faz bom marinheiro Então Não tem jeito Deus tem que fazer a gente crescer Eu vi até de uma frase Do Rubens Alves Ostra feliz Não gera pérolas Porque a pérola Ela é gerada Através daquela areia Que entra Dentro dela E aí Aquela dor Ela vai gerando Aquela pérola Através da dor Então ostra feliz Não vai gerar pérola A provação tem a ver Com a ação de Deus A tentação É a ação Sobre o homem Que é a interferência Dos nossos inimigos Nós temos três inimigos naturais Satanás O mundo E a nossa carne E a gente é tentado Para que a gente tome Uma decisão Que vá contra a vontade de Deus E por isso que Deus Não nos tenta Ele não nos leva Para o pecado Isso não é A vontade de Deus A tentação E a tribulação É para mim A ação do mundo Sobre a igreja E até o apóstolo Pedro Vai falar Que a gente fica feliz Quando a gente passar Por alguma tribulação Por amor a Cristo Pelo nome de Cristo Então nós somos pressionados Mesmo na tribulação Eu lembro também Daquela experimentação Do apóstolo Paulo Quando ele descreve Os sofrimentos Pelos quais ele passou De açoites De perseguição De prisão E ele diz que isso Foram atribulações Na vida dele Não tentações Não provações Propriamente Acho que a diferenciação Está por aí E é importante também A gente ver No original sempre Porque tem traduções Por exemplo Tiago 1, 2 Que fala sobre isso Sobre Ter muita alegria Por passar Por muitas tentações Mas na verdade A tentação ali É provação Porque tem que olhar O contexto Porque as vezes O cara olha a tentação Ali Vou ter que me alegrar Cair nas tentações Quando na verdade Tentação não é provação Sempre tem que ver O contexto E o original Porque a tentação É na carne Mas dependendo Do contexto Do texto Pode ser provação Por isso que é importante Se não ele cai Naquela situação Se é a tentação Que vai melhorar Então quanto mais pecado Mais graça Aí a gente cai Naquele paradoxo Quanto mais eu pecar Então mais a graça Será abundante Não Não é isso Que a palavra diz O Paulo fala Sobre Onde abundou o pecado Sobre abundou a graça Mas não significa Que o cara diz Que o cara tem que Mergulhar no pecado Para conhecer a graça De Deus Não é nesse sentido Né Max Mas assim A provação Tribulação E tentação Então são coisas Distintas Uma das outras São Conforme já foi Dito aqui já Provação Vem da parte de Deus Tentação Vem da parte Do Satanás Tribulação Vem das próprias Coisas do mundo Cerca do mundo Conforme já foi falado Pelo pastor Joel Desculpa Quando o Paulo Dá aquela relação Todinha Do que ele passou Ele chama aquilo De tribulação Justamente porque Não eram ações satânicas Eram ações de outro Para com ele A questão do judaísmo Os judaísanos Que vieram Perseguiram ele As pessoas que Perseguiram ele Por inveja Teve tribulações Naturais Como naufrágio E por aí vai Então quer dizer São coisas externas Vamos dizer assim Provação de Deus Tentação do Satanás Tribulações Coisas externas Que estão ao nosso redor Que cooperam Com o Satanás Para tentar derrubar a gente Tem uma outra coisa Tentação Tribulação E a terceira Que nós falamos Provação E tem ainda aflições Que Jesus fala No mundo Tereis aflições Que aí pode estar englobado A tribulação Pode estar englobado Tudo isso E não É o que se Às vezes Se prega hoje Um evangelho light Um evangelho tranquilo Não Nós vamos ter problemas Jesus já avisou Ele não enganou ninguém Mas que nós fôssemos fiéis Que íamos permanecerem Uma doença Por exemplo Que acomete uma pessoa Por longo tempo Em que que a gente Classificaria Depende muito do estado Da pessoa também Né? É tribulação Provação Vai variar Dentro do contexto De cada um Então a gente tem que Como é que a gente Deve lidar com isso Né? Que aí está a grande questão Que eu vejo Muitas pessoas Quando passam por Provações Ou tribulações Elas sempre querem Atribuir a Deus A causa do mal E aí às vezes Acaba infantilmente Né? Levando culpa Para Deus Como se Deus Tivesse Com raiva dela Uma espécie de juízo Sobre ela E a pessoa Não consegue entender Como foi O pastor Marco falou Que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Isso é fé É fidelidade a Deus Independente da circunstância Né Leandro? Olha O que eu percebo É o seguinte É que A primeira perspectiva De Deus A mais antiga Perspectiva de Deus Na Bíblia É que Deus é bom E Deus é mal A gente vê isso No livro De Jó Claramente Que ele Coloca sobre Deus A culpa Daquilo que está Acontecendo com ele Então esse entendimento Que Deus é mal É o início Do conhecimento De quem é Deus Mas conforme A gente vai crescendo No evangelho Conhecendo Caminhando para o Novo Testamento A gente percebe Que Deus é bom Todo o objetivo dele Tem bondade nele Só que hoje em dia Parece que as pessoas Estão voltando para o passado Não é culpa de Deus Deus é que está fazendo isso Ou então Deus é um carrasco A pessoa tem uma perspectiva Grega Deus está ali Se eu não adorá-lo Ele vai pesar a mão Sobre mim Eu tenho que servir ao Deus E oferecer sacrifícios Deus é o Deus Que ele destrói Deus é o Deus O opressor As pessoas hoje Parece que estão voltando Para o passado Estão andando para trás Na história Pastor Leandro Desculpe Só uma questão Entrando nesse assunto Já passo para o senhor Pastor Joel Na perspectiva bíblica A provação O povo de Israel Poderia ter atravessado O deserto Em três meses Isso aí Levaram 40 anos Para atravessar o deserto Ali eles estavam Na provação Mas mesmo na provação Eles tiveram milagres Do senhor A água da rocha O maná Que desceu do céu As codornizes Vindo Então mesmo na provação No deserto Na linguagem que a gente chama Deserto, provação, vale O que seja Funil Hoje em dia Deus está nos tratando Pedagogicamente Como você disse Pablo Mas ali ele nos dá Suprimento também E condição de sair Daquele deserto A tendência do ser humano É buscar Culpa em alguém Não em si mesmo A gente pode citar aí O exemplo mais conhecido Senhora mulher que tu me deste Por aí a coisa vai Auto justificação O homem nunca quer assumir Os seus erros E suas falhas Muito bem Vamos para um break agora Rapidamente Você que está assistindo Gostando Não sai daí Vamos para o intervalo Antenados Voltar já Já Estamos de volta aqui Para o segundo bloco Do Antenados Na geral Lembrando que você É o patrimônio Da Boas Novas Eu agradeço muitíssimo A Deus Pela sua presença Pela sua audiência Eu estive pregando agora Na igreja do Apóstolo Ezequiel Teixeira Irá já No projeto Vida Nova O pessoal me abraçando Dizendo que é muito edificado Inclusive Quero mandar um beijo Para a Paula Que nos assiste Todos os dias Disse que ela é Discipulada Pelo Antenados Na geral Olha só que coisa bonita Então Deus te abençoe Muitíssimo Como a Paula Ezequiel Teixeira Diz Muito bem Então nesse segundo bloco Já iniciando Quero incentivar você A participar conosco Anote o telefone Que está debaixo da sua tela Mande mensagem de texto Mande um tema Para que possamos abordar aqui Queremos a sua participação Lembrando que esse programa Vai para o nosso canal Que temos no Youtube Para você rever Compartilhar Dá um joinha Queremos a sua participação Visita também Nossa página No Facebook Vai lá Curte ali Que a gente tem Os melhores momentos Desse programa É muito importante O seu comentário Muito importante A sua edificação O seu fruto Então comente Então comente Participe Divulgue nas suas redes sociais Queremos muitíssimo A sua participação Vamos lá Pastores Estamos falando aqui Sobre a lei da semeadura Agora vem cá Quando a pessoa colhe Aquilo que ela está vivendo Será que Essa colheita Também pode ser Fruto de um plantio De um terceiro Será que eu posso colher Algo que meu pai Plantou Que minha mãe plantou Que meu irmão plantou Como é que a gente pode Pensar sobre isso Olha, tudo aquilo Que a gente planta A gente colhe Existe Essa perspectiva Que é bíblica Você vai colher O que você plantou Isso vale Tanto para o bem Quanto para o mal Tanto para as coisas boas Quanto para as coisas ruins E eu creio sim Que acontecem coisas Fora de você Que às vezes Você tem que receber Não estou falando Sobre doença Não estou falando Sobre alguma coisa Trágica Mas existem situações Por exemplo Que você não viveu Vou dar um exemplo Atual Você tem lá Os grandes políticos lá Certo ou errado Citados na Lava Jato Se você é filho De um deles Você está sofrendo As consequências Do que você Não plantou Você está ouvindo Gracinha E a culpa nem é sua Você está vivendo Você tem que colher isso Porque faz parte Do seu contexto Familiar Mas por outro lado Eu vou dar um exemplo Que é meu Eu tenho lá A igreja Batista Atitude na Zona Sul E o contexto Da Zona Sul É bem complexo Mas eu posso dizer Para você Que outra pessoa Plantou lá E hoje eu tenho recebido Frutos do trabalho De outros pastores Eu tenho convicção As pessoas As pessoas foram lá E evangelizaram E trabalharam com as pessoas Só que essas pessoas Não se decidiram Agora eu cheguei lá E estou colhendo os frutos De outra pessoa Paulo planta A Paulo rega Mas é Deus que dá o crescimento Isso que é importante No reino de Deus Isso que é bonito A gente sempre Tem uma parte Uma responsabilidade no reino Mas não somos o centro Da obra de Deus Isso que é bonito Acho que isso Deus utiliza Essa pedagogia Esse instrumento Do corpo de Cristo No meio dessa obra Para exatamente gerar Essa dependência Uns dos outros Para que a gente possa Se relacionar Você vê um testemunho bonito Aqui do Leandro Ele está colhendo Algo que um outro Pastor plantou Reconhecer isso Isso é nobre Reconhecer isso E de uma perspectiva Humana e natural Tem uma lei Acho que Newton A toda ação Corresponde a uma reação Em sentido contrário Com a mesma intensidade E força Não sei se a gente Lembra isso Então é uma lei natural Então tudo que você faz Vai ter uma consequência E aí é que está a questão Tudo que a gente faz Vai gerar uma consequência Eu falo para o pessoal Lá na igreja Eu falo isso Nas pregações As decisões Que a gente toma Não vão nos afetar Somente Elas vão afetar Todos que estão Ao nosso redor Sejam elas positivas Ou negativas De alguma forma Elas vão afetar A todo mundo Nós não estamos sozinhos Nesse mundo Então Aquilo que a gente plantar De repente Outra pessoa sim Vai acabar colhendo Por isso que a gente tem que ter Humildade Lendo assim Por exemplo Eu vejo as vezes Pessoas Eu ganhei 10 almas 100 almas 50 almas É uma prepotência Até falar isso Porque Eu ganhei Por trás Deus me utilizou Foi aquele momento Que a pessoa decidiu ali Foi tentado e caiu Mas as vezes o cara está ali Mas foi discipulado por outro Foi semeado por outro Foi evangelizado por outro E na verdade Eu não posso Receber essa glória Eu ganhei essas almas Até porque Quem ganha é Deus É o Espírito Santo Então assim Até porque Quando a pessoa confessa A gente nem sabe Se vai viver mesmo Que está confessando Por isso que Quando eu falo No final da pregação Peço para a pessoa Se quiser Confessar publicamente Mas eu não considero Ela salva Porque quem vai definir Se ela foi salva ou não É o tempo É o fruto Se ela foi regenerada De verdade É só o tempo Que vai revelar isso Teve uma situação Lá na minha igreja Que um rapaz Me procurou para um gabinete Até lembrei Do que o senhor falou Pastor Que ele falou o seguinte Olha Eu estou Chateado com Deus Eu falei Por que você está chateado com Deus Eu falei Poxa Porque nada dá certo Na minha vida Eu não consegui vencer em nada Eu não consegui chegar A lugar nenhum E eu perguntei para ele Como você era nos estudos Ele falou Olha Eu não tinha muito Muita paciência Para estudar não Ok Como você era Para buscar Trabalho Correr atrás das coisas E tal Ele falou Ah Eu gostava muito De ficar em casa Eu tinha um ritmo de vida Muito caseiro e tal Eu falei Você vai culpar Deus Por que irmão? Você não quer Estudar Você não quer trabalhar Você quer chegar aonde? Quer que Deus te dê De presente Uma vaga De super mega empresário Não tem como Irmão Não tem como chegar lá Então ele semeou É interessante Que a vida Né pastor João Está sempre Em um processo De semeadura Se você Não semear nada Você já está semeando O nada Então você vai colher O nada Então a gente Precisa entender Que independente Da direção Da sua semente Você está lançando Independente Da direção dela Se você for ingrato Você vai colher em gratidão Sem contar Que você pode ter interferências Né? O Leandro citou No primeiro bloco A figura de Jó O Jó era alguém Que temia a Deus Que praticava cultos Em favor dos seus filhos Ele procurava ter uma vida De comunhão com o Senhor E aí vem Satanás Diz assim Quero provar Esse Esse Fiel aí Né? E a gente sabe Qual foi o resultado Perda de tudo Eu estou Discipulando Um senhor Ele é dono De uma empresa De segurança Aqui no Rio de Janeiro E ele estava me dizendo Que começou a ler O livro de Jó E parou No primeiro capítulo Porque ele ficou Muito chateado Com o que aconteceu Com o Jó Falei não Você tem que Porque ele chegou A iniciar a leitura Do segundo Terceiro capítulo E os amigos de Jó Imputando a ele Você está nessa situação Porque você foi Fez alguma coisa Contra o senhor Você tem que confessar O teu pecado Essa história Que a gente ouve Eu falei Então já que você Só leu o primeiro E um pouco do segundo Muito atual Vai ler o 42 Que lá você vê Que Deus recondiciona A vida dele toda E a bênção veio O que eu acho sensacional No livro de Jó É quando Jó Quer discutir com Deus E eu sempre coloco Essa figura É como se Deus Pegasse Jó Pelo colarinho assim E dissesse Vem cá Você quer conversar? Vamos conversar Onde é que você estava Quando eu fiz as estrelas? Onde é que você estava Quando eu fiz isso? E depois do discurso de Deus Jó se coloca na posição dele E diz Não senhor É tudo bem Deixa para lá Pastor Max Pegando esse gancho aqui Como é que a gente faz Para instruir Um membro da nossa igreja Alguém que está passando Por essa situação No caso Ela é santa Anda piedosamente Cumpre as suas responsabilidades religiosas Seu testemunho é bonito Mas ela de repente está sofrendo Está sendo acometida Por uma situação inesperável O inevitável E aí Como é que ela deve interpretar isso Na vida dela? Porque às vezes acontece Essa lei da causa e efeito Que a gente está falando aqui Da semeadura Mas nem sempre a gente colhe O Joel até falou Aquilo que a gente planta E aí a pessoa acaba colocando O culpa em Deus Porque ela não plantou aquilo E está colhendo o que ela não plantou Ela está com uma vida piedosa Ela anda na lei Mas ela está sofrendo De repente é acometida De uma enfermidade Ou então Às vezes passa por um divórcio Que às vezes você Está sujeito a isso Como é que a pessoa Deve lidar com isso? Como é que ela deve enxergar Pela ótica das escrituras Essa situação na vida dela? É o seguinte, Pablo Quando é uma questão De semeadura A gente tem que primeiro Analisar a vida É, dividir Analisar Temos que ver O que hoje Por exemplo O que eu estou querendo dizer Por exemplo Pessoas hoje reclamam Ah, o meu filho Não me dá atenção Aí quando você vai ver Lá atrás Quando o rapaz era criança Não dava atenção para o filho Então você semeou Hoje, conforme o pastor Leandro Que disse aqui Sobre esse rapaz Ah, eu não consegui nada na vida Você estudou, meu filho? Não Então tem coisas que você Na sua análise de vida Você vai ver que é semeadura Fugiu disso Provação Ou então uma tentação Só que como já foi dito aqui já Deus não prova ninguém para matar Deus prova para tirar de nós o melhor Então a gente vai vendo Que há diferenciação Quando é provação Provação como no caso de Jó Um exemplo Deus te dá graça Para você passar Porque alguém que perde Dez filhos de uma vez só Perde tudo que tem De uma vez só Não morre Eu tenho dois filhos Se morrer um Eu acho que eu já vou junto Imagina você ter dez E morrer os dez ao mesmo tempo Você ter todo o bem material E perder tudo ao mesmo tempo E você não morrer É graça É o que Paulo falou Olha, eu tenho um espinho na carne E pedi três vezes para tirar E não me tirou E sabe o que foi a resposta? A minha graça te basta Acabou Então quando a gente vai vendo Tipo Quando é provação Deus querendo provar Deus nos dá graça Quando é semeadura Vai ter graça também Mas só que nós vamos ter que entender Que é consequência de escolhas nossas O ladrão da cruz não pediu para descer da cruz Um pediu O outro não O outro falou Reconheço Estou aqui porque eu fiz Por que está aqui Agora Só te peço uma coisa No céu me deixa eu entrar Por favor É só isso que eu te peço Então você vai vendo Que tipo assim São visões diferentes Agora Entre eu saber Se é semeadura ou não É analisando a minha vida Passou disso Estou quase caindo Aí é tentação Não vai para me cair Não é para me morrer E não foi coisa que eu plantei É provação É um pensamento assim Lógico Eu acho que É inteligente né A pessoa viver Pensando assim Ela vai Ela vai viver com mais certeza Com mais paz Que ela vai tentar enxergar A razão da sua vida né Eu acho que a gente tem que pensar Um aspecto aí Que é o seguinte Nós estamos falando de coisas Que aconteceram E após elas A gente tem conclusões Foi provação Foi atribulação Foi tentação Mas o durante Muitas das vezes Você não tem noção Do que é aquilo Exatamente No meio do fracão né Exatamente Você está sofrendo E aí Acho que você não tem Nem a preocupação Ou a cabeça Para dizer Eu estou passando Por uma aprovação A tentação É mais É mais factível Você determinar Mas a aprovação Por exemplo É difícil E as vezes Pastor Joel Vem tudo junto né As pessoas É uma coisa Como foi com o Jó Foi uma coisa Atrás da outra Mas o livro de Lamentações Vai nos dar uma Uma ideia boa E é um texto Muito interessante Quero trazer à memória O que me pode dar esperança Então eu acho que no meio Da tentação No meio No meio da tribulação Vamos dizer assim No meio da aprovação A pessoa pode se firmar Na fé Que nós temos Que nós temos em Cristo E aí a gente pode pedir a ele Para nos aumentar a fé Porque é bíblico E você dizer assim Puxa Mas se eu me recordar Eu passei por situações Lá atrás Ou então eu ouvi Um testemunho de alguém E se Deus me sustentou Até aqui Ele vai Ele vai Me levar a bom tempo Aquele que começou A boa obra É fiel Para completá-la Isso é importante Por quê? Porque existe O chamado deísmo O deísmo Ele sempre tenta Negar A existência da divindade Aplicando o problema Do mal Dizendo Pô se Deus é bom Por que ele permite Tanta coisa ruim Acontecer na vida Então é importante Esse papo de hoje Para isso Para te esclarecer E como lidar Com as provações E as tribulações Da vida Porque Você vê Deus seria injusto Enviar um homem Justo para a cruz Aparentemente sim Moralmente O que é isso Jesus é justo É santo Por que ele teve Uma morte tão cruel Como a morte da cruz Mas se você For parar para pensar O que a cruz Proporcionou para a humanidade Foi muito maior Um homem morreu Mas a humanidade Foi salvo Aqueles que creem Que se arrependem Então a gente tem que entender Pela ótica divina As provações E as tribulações Que a gente passa Entendendo que Aquela situação Pode ser circunstancialmente Ruim A nossa ótica humana Mas para Deus Aquilo ali Vai proporcionar Algo muito maior Para a nossa vida É assim que a gente Entende Por isso que a gente Passa em paz Perseverante Sorrindo Sem se desesperar Sem se virar Entrar num ostracismo Dentro do quarto Porque Ó vida Ó azar Ó morte A gente não sofre Porque a gente entende Que por trás disso tudo Existe Uma mão invisível No leme do nosso barco Cuidando e preservando A nossa vida Essa é a nossa fé Então Falando aqui um pouquinho Sobre provação Tribulação Passe Crendo que O que Deus tem Para você É muito maior Do que aquilo Que você está vivendo Essa provação Essa tribulação É só uma escola Aprenda com essa escola Da vida aí E Deus vai te dar graça Para perseverar E crescimento Vamos para um break Um rápido intervalo Antenados Volta já Já Estamos de volta Aqui para o Antenado No terceiro bloco Falando sobre Provação E colheita Pastores Vamos lá A gente está falando Sobre semeadura Lei da semeadura Agora Essa lei da semeadura Ela não é uma ciência exata Como a gente está falando aqui Porque às vezes A gente pensa Que tudo que a gente Planta A gente colhe Agora Dá para a gente Plantar algo Porque às vezes acontece O cara está em pecado Plantar algo ruim E colher algo bom Existe esse verso Porque às vezes O cara está lá No pecado No lamaçal do pecado E às vezes Para Deus converter ele Ele não gera um juízo Às vezes ele se revela Através do amor Deus mostra um amor Tão grande Na vida desse ser humano Que ele se constrange Com esse amor E se converte Também tem esse Porque o agir de Deus A gente não pode colocar Deus dentro de uma caixinha religiosa Deus é soberano Ele é livre Ele faz como ele quer Mas também isso acontece Na vida do ser humano Às vezes A graça de Deus Revelando o amor Eu acho que a questão Nisso aí Deus vai resgatar Mas há as consequências Há as consequências sempre O caso de Davi O caso de Davi É o mais clássico deles Então Davi Teve o adultério Passou por aquela situação Com o filho E chorou E se lamentou E tal Mas ele teve consequências No seu ministério Na sua vida pessoal Do pecado dele Deus pode perdoar Jogar no mar do esquecimento Como a palavra de Deus diz E ele realmente o faz Mas as consequências daquilo É inevitável São inevitáveis São inevitáveis Num exemplo contemporâneo Pablo Você tem a questão Muito Viva Do pessoal que usa droga Jesus Cristo transforma Ele dá oportunidades As pessoas se valem Do amor de Deus Para que isso aconteça Mas as consequências Ficam Efetivamente Eu tenho Um dos pastores De nossa igreja E eu posso falar aqui Porque é público isso E ele Toda vez que pode Fala sobre a experimentação dele Ele é idético Teve uma vida Pregressa De Usar todas Que vocês possam imaginar E um dia A graça de Deus O alcançou Ele está no ministério Ele faz um trabalho Brilhante Com drogaditas A nossa igreja tem O centro de cuidado humano Que é dirigido pelo Daniel Mas ele Pessoalmente Ele sofre Ele tem que estar Tomando uma medicação O tempo todo Ele não pode Abrir mão disso Tem dia que ele está Bem Para baixo Porque a medicação Faz esse tipo de efeito Ele foi alcançado Pela graça Mas o que ele plantou Pessoalmente Ele está colhendo Ainda que ele edifique Outras vidas Porque quando ele chega A dizer Eu era assim Agora sou assim Porque Deus me alcançou Ele está falando Dando esperança Para muita gente Tem uma história De um pastor de Minas E o que aconteceu com ele Ele cresceu dentro da igreja Só que ele se desviou E ele estava no mundo Bebendo Com o pessoal Sentado numa calçada Todo mundo parado em volta Na calçada Tocou Rita Lee Quando ela falou Tinha meu pai Me disse Filha Você é ovelha negra Da família Ele falou que ali Ele parou Refletiu E falou assim Eu sou a ovelha negra Da minha família Vou voltar para a igreja E ele voltou Para a igreja Evangelizado Pela Rita Lee Deus clama Deus usa as pedras Deus usa quem quer Na verdade Para convencer E Romanos 8, 28 Vai dizer o que Que Deus age Ou que todas as coisas Cooperam juntamente Ou todas as coisas Contribuem para o bem Daqueles que amam a Deus Deus pega as suas histórias ruins E ele transforma as histórias ruins Em histórias boas Como fez Com o pastor Daniel Deus é assim Eu fico pensando Em maus Todo teu corpo será ruim Então é importante A gente destruir O nosso povo brasileiro Que nos ouve Nesse exato momento Sobre como ele Semear coisas boas Inclusive daquilo Que ele bota para dentro Porque o que contamina Não é o que sai O que entra Ensinar a nossa igreja As famílias A começar A selecionar A colocar para os olhos Para os ouvidos Dos sentidos Aquilo que é positivo Aquilo que glorifica a Deus Isso que é importante Porque às vezes eu vejo Gente emprestando os olhos Que é uma forma De plantar Emprestando os olhos Para coisas promíscuas Para as coisas ruins Aí depois está com o coração Cheio de tentações Aí chega atrás do pastor Pastor, estou sofrendo isso Mas o que você está vendo? O que você está ouvindo? Com quem você tem conversado? Acho que a gente tem que instruir O nosso povo brasileiro A buscar aquilo que é puro Aquilo que é bom Aquilo que é de boa fama Aquilo que é agradável Aquilo que o Paulo fala Lá em Filipe S48 Para que você possa colher O que é bom Porque às vezes o cara Chega no gabinete Está ali reclamando da vida Mas é aquilo que ele mesmo Está semeando É aquilo que ele está buscando Só assiste filme de terror O cara só murmura Só reclama da vida Está reclamando da vida Mas ele mesmo não faz nada por isso Então acredito que a gente precisa Instruir a nossa igreja E aqueles que nos ouvem A buscar coisas que Ainda que ele não colhe no momento Mas ele está lançando uma semente Para colher de repente lá na frente Uma coisa positiva e boa Se a prática que a gente vai adquirindo também Nos gabinetes e conversando Mas a pessoa começa a falar Você já identifica direto lá atrás O que aconteceu Eu costumo dizer uma coisa Aqueles programas de pegadinha que tem Ou aquelas coisas que dão errado O cara bota uma escada Toda torta Pendurada em cima do negócio Você fala Isso aí vai dar errado Isso aí vai dar problema Quer dizer Qualquer um que está vendo de fora Veria que isso ia dar problema O cara pega uma rampa Joga uma cama ali Para poder voar Olha, isso tem tudo para dar errado Então as pessoas às vezes não conseguem Porque o inimigo cega O entendimento E a gente Eu acho que Aí claro A visão até espiritual Deus vai nos mostrando Essa coisa Errada ali E as pessoas às vezes Iniciam algo Já Errado Aí eu vou me casar Mas eu vou morar nos fundos Da casa da minha sogra Vou construir um puxadinho lá Ela deu para a gente Está tudo uma maravilha Você fala Prepara né Cuidado Eu tive uma experiência Semana passada De uma irmã Que me procurou Aliás Eu sou advogado também Então lá na igreja Todos os casos Que cheiram a direito Os outros pastores Mandam para o Joel E eu atendo Claro E procuro orientar As pessoas Mas vejam só a situação Ela comprou uma propriedade Uns anos atrás Que era uma posse Lá no recreio E tem um papel Está bem Primeiro Que custou aparecer esse papel Devia estar enfurnado Lá na casa dela Apareceu um papel Que é uma transferência de posse E hoje estão fazendo Uma ação de retomada De posse E ela está muito preocupada E eu disse Ontem eu disse para ela Você deve estar muito preocupada Com isso né Aí ela falou assim Estou Eu falei É motivo para estar mesmo Porque você pode perder O bem que você tem Mas ela plantou lá atrás Ao não procurar um advogado Ao não ver se a documentação Estava própria Para adquirir Ela despendeu um dinheiro E agora está na iminência De perder o bem que ela tem É a lei Da semeadura e da colheita De acordo com o que você tinha Perguntado Paulo A semente ela começa na mente Isso é fato Então da mente vai para a atitude Da atitude Acaba se tornando um hábito E do hábito Acaba se tornando parte do caráter É o que o Tiago fala né A cobiça sendo concebida Da luz ao pecado O pecado consumado gera morte Então isso vai gerando Tudo começa no coração Isso é fato Até mesmo coisas que eu não falo Porém eu sinto Eu já estou semeando Tipo se eu sou um cara Rancoroso Eu não preciso falar Que eu sou rancoroso Meu coração já diz Que eu sou rancoroso E eu para mim mesmo Sou rancoroso Por mais que eu diga para fora Que eu sou um cara de bem No coração eu sou totalmente rancoroso E depois eu vou encontrar Com pessoas também Que vão ter rancores de mim E eu não vou poder também Depois reclamar Por mais que eu não queira dizer Eu não vou poder reclamar As pessoas também vão semear Também para mim rancor Então Eu vivo uma vida Todos nós vivemos uma vida Constantemente semeando Mesmo sem querer A gente está semeando Numa fala Num pensamento Numa atitude Aí entra o que Paulo falou Sobre a questão do pensamento Pensar nas coisas boas Porque Isso daí nós vamos semear Aqui entra também Gálatas Quando ele fala Não se engane De Deus ninguém escarnece Tudo como plantar Ele vai colher E ele faz uma advertência À igreja Não se canse De fazer o bem Por quê? Porque Chega uma hora Que a nossa vontade É de parar de fazer bem A gente está fazendo o bem E tem gente que Nós vamos encontrar Gente ingrata Por mais que nós sejamos gratos Vamos encontrar gente ingrata Porém não deixando Que a ingratidão dos outros Nos envenene Não vamos ficar envenenados Por causa da ingratidão dos outros Vamos continuar sendo gratos Porque vamos colher Ao seu tempo Que o Paulo fala Ao seu tempo Se nós não desfalecermos Que o Paulo fala Nós vamos colher Tudo que nós plantarmos Nós vamos colher É interessante que o Max Falou uma frase aqui Não podemos ser ingratos Pela ingratidão do outro Pode ser de repente Uma tentação da aprovação Quais são as tentações Da aprovação? Porque as vezes a pessoa está aí Sendo provada Sendo tentada E aí ela acaba cedendo Essa tentação Sendo sequestrado Pelo mau pensamento Pelo mau sentimento Ah é, está dando errado Então aí chuta o balde mesmo Já viu gente? Assim o cara Já está ruim Ah é, está ruim Então piora Em vez de lutar para melhorar Parece que é uma tentação O cara Quando está passando Uma aprovação Por exemplo Uma situação difícil O cara vai para a bebida Vai para a droga Vai para a cocaína Se o cara está passando Uma situação difícil Em vez de ele lutar Para melhorar Parece que o cara É tentado a piorar a situação Aquela história Se eu pisei na lama Vamos mergulhar logo Acontece muito isso A gente tem um programa Lá na igreja Que eu acho que muitas igrejas Deveriam ter Que se chama Celebrando a Recuperação Em que eles lidam Com os maus hábitos Que já se tornou hábito E que se torna uma constante Na vida da pessoa E a pessoa tem que lutar Com aquilo de uma maneira Que extrapola Às vezes as forças dela Não extrapola Porque a Bíblia diz Que não extrapola Mas aparentemente É isso Então elas tem que ficar Tendo cuidado E são situações diferentes Tem drogas Tem bebida Tem pessoas que tem Problema de relacionamento Ira São situações Completamente diferentes Que são abordadas Não celebrando a recuperação Mas a tendência da pessoa É essa mesmo Autocomiseração Já que já deu Vamos arrebentar Já que eu bebi Um golinho De vinho Vamos beber Uma garrafa de cachaça A pessoa tem a tendência A isso Só que se a pessoa Fizer isso É que ela se destrói De uma vez Uma coisa Que poderia ser vencida Em pouco tempo Acaba Durando muito Muito bem Vamos para mais um intervalo Você que está sendo provado De repente Quer chutar o balde Não chute o balde da vida O Deus de toda graça Está sobre a sua vida Você tem força sim É mentira do diabo Dizer que você é fraco Que você não pode Que você não consegue Que você não vai vencer Isso é mentira Porque o Espírito de Deus Está sobre você É um Espírito poderoso Que te capacita A crer nessa palavra Em nome de Jesus Vamos para um break Vamos fazer um resumão No quarto e último bloco Você não pode sair Antenados Volta já já Estamos de volta Para o quarto e último bloco Ao som de Leonardo Gonçalves Do Getsemane Que louvor lindo Por sinal Parabéns aí O Leonardo Gonçalves Por essa canção Tão bonita Vamos fazer então Pastores Um resumo aqui De tudo que a gente disse Até vamos aproveitar Os nossos testemunhos Acho que o testemunho Também fala Pastor Max Você já foi provado Alguma situação na sua vida E como você lidou Com essa provação E qual foi a tentação Dessa provação Que você já passou Nesses anos aí De caminhada cristã Já fui provado Já fui tentado Já passou por todas as etapas De vez em quando Eu sou provado De vez em quando Eu sou tentado De vez em quando Eu sou atribulado também Bem vindo à vida Acho que é a vida Porque às vezes A pessoa quer pintar Um mar de almirante Um céu de brigadeiro A pessoa quer pintar Alice no País das Maravilhas Um mundo assim Tão redondinho Mas a vida é isso aí A gente está disposto Para viver isso A questão das tentações Algumas a gente pode evitar Outras nós temos que Sempre continuar orando Para Deus nos livrar delas Conforme Jesus mesmo disse isso Na oração do Pai Nosso Tem que ser realista Mas não pessimista Isso aí Então tipo assim Se eu sei que tem algo ali Que se eu passar ali Eu vou cair Eu não vou passar Fugindo da tentação E até mesmo Fugir da aparência Do mal Eu tenho essa questão ainda A questão da aprovação Conforme eu disse aqui Eu tento levar Muito dessa forma Porque Quando a gente Tem uma caminhada cristã A gente vai entendendo Os momentos da vida A gente sabe Que quando é aprovação Você vê que Não é uma coisa Que te pesa Você não sente Aquele peso Como vai te matar Você sente Que você está passando Por um momento difícil Porém Você não sente Aquele peso todo Diferente de uma tentação Quando você sente Até mesmo Pô Às vezes Afeta Saúde e tudo Falta de ar Sei lá Alguma coisa Que você Fica sufocado Parece que você está sozinho Uma confusão só Quando é questão Da tribulação Você vê que São coisas de fora Não é nem diabo Às vezes É o mal caratismo Do outro Às vezes É um momento Natural da vida Você está em casa Pô Deu uma chuva Caiu a tua casa Foi o diabo Não Porque as pessoas Devem ter esse problema De espiritualizar tudo Tem isso também E assim Aquela pichação Que botaram Nem tudo é culpa minha É porque realmente Tem coisa que não é dele Tem coisa que é da vida Tem coisa que é aprovação Tem coisa que é nossa Tem coisa que é dele Mas não tudo é dele Tipo Um texto básico Para eu fechar aqui Quando Jesus Acalma a tempestade A Bíblia fala Que é uma tempestade normal Até o momento Que os discípulos Não exerceram a fé Entrou então Alguns demônios No meio do vento Do mar Porque a Bíblia vai dizer Que quando Jesus repreende Ele repreende É um demônio Que está no meio do vento Quer dizer Tudo começou normal Como uma aprovação Porque Jesus passou O dia inteiro Falando sobre fé Para eles exerceram fé Eles ficaram titubeando Sem saber o que fazer O inimigo viu Que a brecha entrou Agora vai se tornando Agora uma tentação Agora Vamos ver agora Até onde eles vão Teve que Cristo se levantar Acordar Repreender o vento E dar uma chamada Neles ainda Não, e essa questão Que eu acho interessante Que às vezes as pessoas Estão passando por alguma situação E eu encontro isso E a gente encontra isso Em várias situações A pessoa diz assim O universo está conspirando Contra mim A pessoa pensa Que tudo Eu já cheguei a falar Para a pessoa Irmão, então Quer dizer que todo mundo Está trabalhando contra você A pessoa acorda E diz assim Como é que eu vou acabar Com a vida do Joãozinho O mundo gira em torno dele O mundo gira em torno da pessoa Essa é uma questão A outra questão É que a vida é feita De escolhas O pastor Marcos falou aqui Que a gente está sempre semeando Quando a gente veio para cá Hoje a gente abriu A porta do armário Alguns se jogam no armário E saem Mas normalmente você abre o armário E diz Eu vou com essa roupa Eu vou escolher Quer dizer, desde manhã Você já começa com uma escolha Por menor que seja Vou pegar este caminho Ou aquele caminho Hoje os aplicativos Nos dizem para onde ir Mas você até pode dizer Não vou querer por aqui Vou querer por aqui Então tudo vai depender Da nossa escolha E também da nossa perspectiva de vida Como é que eu vou encarar aquilo? Ó dia, ó azar Eu sou derrotado Um fracassado Aí a gente vai ficar assim Agora Se eu tiver uma perspectiva Não, Deus é comigo Isso, a onda do mar está grande O vento está forte Mas eu vou vencer isso E não pisei na lama E vou chafurdar na lama de uma vez Como foi dito aqui Pegando o que o Marco está falando Acho que a gente precisa de grandeza Para viver a vida De altivez Que é o que Jesus disse Jesus nunca tentou Domesticar o pai Está repreendido Está amarrado Sai, tira Querendo limpar todos os caminhos Pelo contrário Nunca deu ordem Nunca deu ordem Vamos embora Vamos enfrentar a realidade de cara É a cruz Se for possível Mas seja feita a tua vontade Vamos embora encarar a vida Acho que está precisando Dessa altivez Dessa grandeza de vida De viver o Evangelho Os valores do Evangelho A causa do Evangelho Eles são suficientes Em nossa vida Que nos leva A enfrentar a realidade Sem desistir dele É isso que é o mistério do Evangelho Porque eu vejo Gente abrindo mão Do Evangelho de Cristo Por tão pouca coisa Por bobagem Por bobagem O Evangelho não é tão valioso assim não Jesus não é tão precioso assim não Será que qualquer coisinha Tu tem que trocar ele Então acho que a grandeza A altivez de enfrentar a vida Dizendo seja feita a tua vontade Não negar a Cristo Acho que é uma das características Que a gente deve levar Durante as provações E as tentações E as tribulações da vida Respondendo objetivamente A pergunta com a qual Você abriu esse bloco Se alguma aprovação Na sua vida E se houve Consequente tentação Eu passei por uma aprovação Muito grande Em outra oportunidade Num dos programas Eu fiz referência E aqui rapidamente Minha filha Teve uma doença Muito rara Aos três meses de vida Chamada Estiocitose letricive Eu ouvi de parentes meus Dizendo Quem pecou Joel ou Darília Para que ela sofresse isso Meu Deus Isso E não foi Nada disso Os três anos Que ela fez quimioterapia Pablo Foram anos De muita aprovação Vocês podem Tentar imaginar Até o que seja isso Passei por tentação Passei De dizer assim Senhor Por que o senhor Não a leva Quantas vezes Eu me pegava À noite Tentando fazê-la dormir Ela era pequenininha Num braço E eu dizia Senhor Por que que não foi comigo Ou por que com ela E por que que o senhor Não a leva Mas foi para honra E glória de Deus Ela hoje está com 32 anos De idade E a gente pode estar testemunhando Glória a Deus Que benção Então aprovação Pode realmente trazer Algumas tentações Dúvidas E questionamentos Foi muito inteligente Nesse aspecto Às vezes A gente não se dá conta Disso Mas deixa eu dizer também Que eu pedi perdão A Deus por isso Desculpa Só para complementar Agora O quanto o senhor Cresceu com isso Não é pastor O quanto o seu ministério Foi enriquecido E pessoas são abençoadas Através desse testemunho A aprovação Ela nos leva A escolher um lado Na verdade A aprovação é isso A tentação Vai vir Como consequência Porque você precisa Decidir O quanto você confia No seu Deus ou não Eu acho que o problema Da nossa geração É que A busca do prazer Está tão alta Que qualquer coisa Que não dê prazer A pessoa já desiste Já desiste Já desanimou Eu estou com um grupo O crente Nutella Agora está na moda Só que é doce Só que é doce Você sabe que Tem um grupo Lá na igreja Que todos eles Passaram na universidade Fiquei super feliz Com isso Era um grupo De uma mesma escola E um dos rapazes Que não é cristão Ele virou para a mãe E falou assim Mãe eu estou Largando o curso De engenharia Para ser barman Meu Deus O que você está fazendo Não é que não me dá Muito prazer Esse negócio de estudar Já passei no vestibular Agora eu vou ser barman Meu Deus O que essas crianças Estão pensando Da vida Porque o prazer Não é para agora Não irmão Primeiro você constrói E depois você desfruta Quer viver Só a beleza Só tudo bonitinho Não Tem alguns estudos Sobre que o principal Perspectiva É adiar o prazer Então a pessoa passa Por momentos De pressão Não posso dizer Nem que é opressão Tribulação Nada disso Faz parte da vida Faz parte da vida E a pessoa não consegue Vencer o mínimo E hoje em dia A gente tem vivido isso Eu até vi um estudo Sobre a quantidade De missionários Que voltam do campo hoje Que não é tão comum Quanto no passado Eu acho que Porque hoje A gente está com o evangelho Às vezes muito light Eu acho que as pessoas Não estão entendendo Que faz parte da vida A luta com o diabo É uma tribulação Opressão Essas coisas todas Acontecem Você vai desistir? Não Você mete o peito E segue adiante Temos que aprender A conviver com elas Porque o Leandro Falou sobre Uma das características Da pós-modernidade Que é exatamente Esse hedonismo Essa busca pelo prazer Onde o homem é o centro E aí a pessoa Não pode passar Por nenhuma dificuldade Porque senão O universo conspira Contra a vida Exatamente Na verdade Nós não estamos aqui Para buscar prazer Assim Na carne O prazer do espírito Nosso prazer É fazer a vontade de Deus A minha comida e bebida É fazer a vontade Daquele que me enviou Disse o Senhor Jesus Muito bem Obrigado a você Que nos assiste Obrigado Viu pastores O papo hoje foi uma benção Glória a Deus Espero que tenha consolado Muitas pessoas aí Que estão passando por provações Tentações Ou tribulações Que Deus te abençoe muito Um beijo grande E até a próxima Tentações 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 Tentações